Salve galera, boa sexta-feira pra vocês, fim de semana chegou, galera estamos já no mês de maio, o mês das mães, você que toda semana dorme fora, dá trabalho pra sua mãe, fez xixi na cama até os 17, agora pelo menos um iPhone você tem que comprar pra sua mãe, no mínimo! A gente está aqui na rua Santa Efigênia, no número 180, loja 17, o nosso contato pra falar sobre iPhone é o 994776432, nós fazemos upgrade, aceitamos o seu iPhone, mediante avaliação, pode mandar foto no WhatsApp a partir do 8 pra você trocar, pegamos videogames também como parte de pagamento, que é uma vantagem muito bacana, muitas pessoas trocaram, pegou o Playstation 5, tem lá um Play 3, um Play 4 parado, pode entrar em contato pelo WhatsApp que a gente pega, nós fazemos esses vídeos toda sexta-feira, pra quem é inscrito do canal, assiste o vídeo, participa das promoções que são maravilhosas, nós só trabalhamos com aparelhos de procedência, nossa loja está aqui desde 2007, é muito tempo, a nossa garantia nos aparelhos, eu mando o certificado, todos os aparelhos que estão fora da caixa, assim, são 18 meses de garantia, isso é inédito na Santa Efigênia, viu? Inclusive, fica o meu recado, que tem que tomar cuidado, porque garganta, até papagaio tem, falar é fácil, não é verdade? Quero ver, cumprir, nós aqui estamos desde 2007, é muito tempo, você olhar nossa empresa aí na avaliações do Google, nós temos 5 estrelas de avaliação, nunca tivemos uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, xerife do Consumidor, jamais, porque nós nos preocupamos realmente com a sua satisfação, pra gente é mais do que uma venda, então a gente adotou com todo carinho o slogan que aqui é a loja da família, e a sua família é muito bem-vinda, e aqui a nossa família trabalha pra servir sua família, olha que clichê, né gente? Top, temos convênio com estacionamento, aqui pertinho da loja, Avenida Ipiranga 1221, pra você parar em segurança, agilidade, porque é próximo da loja, não tem custo, o estacionamento é cortesia da loja, a gente tem uma água geladinha, uns doces, um energético, pra te tratar com o maior carinho, quando você vem aqui na loja conversar com a gente, beleza? Beleza? No número que eu passei pelo WhatsApp, tem o nosso catálogo de preços, que é atualizado diariamente, sempre a gente está atualizando, mas tem aparelhos que aparecem aqui nos vídeos, que entram, que saem, que nem estão lá no catálogo, então qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, e quem viu o vídeo e é inscrito do canal, aproveita as promoções top que a gente vai fazer agora, beleza? Isso aí. Por exemplo, ó, começando sobre, ah, só faltou falar uma única coisa, além da garantia, tem ainda os mimos, os presentes, os carinhos que a gente dá, comprou o aparelho, ó, cuidado, hein? Carinhos. Comprou o aparelho, ganha na hora, carregador, capa e película, independente se ele é fora da caixa, semi novo, ou se é um novo lacrado, todos você ganha os presentes, bacana? Quando você recebe na sua casa também vários presentes, pelo correio, tudo certinho. Os preços que eu vou falar é para retirar daqui na loja, se você quiser receber na sua casa, tem o valor do frete, e para o pagamento à vista, se você quer parcelar, consulta o valor que fica parcelado, beleza? iPhone 8, para inscrito do canal, 64 gigas, 1.249. Nossa, parado demais, Lucas. Você que está vendo esse preço e está esperando para a semana que vem, só vai ter uma coisa a mais a semana que vem, uma fila maior para você chegar para comprar seu aparelho, só isso que vai ter a mais, porque já está uma promoção top, 1.249, um iPhone 8, gente, realmente vale muito a pena, semi novo, com a garantia que eu passei. Às vezes a pessoa quer uma memória maior, no momento a gente tem o de 64 gigas, se você quiser uma memória maior, consulte para saber os valores. O 8 Plus, o 8 Plus não está aqui hoje, faltou, mas a gente tem ele no estoque, está lá no nosso catálogo, a promoção especial que fica valendo aí para os nossos seguidores, 1.450 reais, preço top mesmo, e com garantia, com procedência. Conhece isso aqui? Manja! Esse é o XS Max, galera, é o seu novo iPhone, está aqui na minha mão, mas ele vai ser seu amanhã, no sabadão, quando você vier aqui buscar. XS Max, 2.56 de memória, esse é 64. Só olhei aqui para o consultor, quis saber se, 64 gigas, semi novo, com garantia e procedência, 2.450 reais, gente, é muito barato para esse aparelho, grandão, olha o tamanho do aparelho, top, duas câmeras, super design, aparelho realmente bem, bem bacana. E também temos esse 2.56, olha aqui 2.56, está vendo como tem? 2.699 XS Max, 2.56, lembrando que esses preços são para os inscritos do canal, se inscreve aí, viu? Mesmo que você não vai comprar, não vai vir na loja, se inscreve para poder aumentar a divulgação do nosso canal, nosso trabalho é tão bacana, direcionado aí às famílias, a gente trabalha explicando os produtos, sobre a garantia, então vale a pena se inscrever no nosso canal, toda semana, além dos iPhones, a gente fala sobre Xiaomi, aí é na terça-feira, e também sobre games, na nossa loja Portal Games, e hoje mesmo no canal The Droid, você que já conhece a gente de lá, bacana, toda sexta tem dois vídeos lá no The Droid, você que chegou agora, pode escrever aí no YouTube, The Droid, você vai conhecer um canal top, que é do Didio, nosso parceiro, que vem aqui toda semana fazer os vídeos com a gente também. Isso aí. Esse é o iPhone XR, é um aparelho atual, bem bacana, às vezes o cara fala, nossa, atual, já está no 14, sim, todo ano sai um modelo novo, e o XR é um aparelho ainda considerado um aparelho atual, nós mesmos utilizamos aqui no nosso dia a dia, nós utilizamos para fazer o nosso Instagram, para tirar fotos, tem umas fotos bem bacanas, a bateria tem uma duração bacana em meio de umas 8 horas, 9 horas, claro que depende do uso, né, se você ficar lá trabalhando de Uber, usando GPS, e não pôr para carregar, vai durar menos do que isso. Um salve para todos os Uber do Brasil e taxista, aqui vocês não brigam não, viu? Pelo amor de Deus. XR, 64 GB, inscrito do canal, promoção top, 1799. Excelente. Vale a pena. E o de 128 GB, 1949, promoção nunca feita antes, top demais. Temos também aqui, ó, esse é o XR também, esse é o iPhone 11. A partir do 11 a gente já começa a ter eles lacrado também, tá galera? 11,64 GB, semi novo, porém com garantia, tudo que eu já expliquei, R$ 2.350, preço sensacional. Só o carregador que a gente manda nesse aparelho, custa para você comprar separadamente, original da marca Fancy, R$ 150, então vale a pena. Às vezes acontece, o cara fala, Nossa, eu achei ali por R$ 2.299, R$ 50 é mais barato. Aí paga R$ 20 para estacionar, R$ 150 no carregador, compra uma capa por R$ 40, uma película por R$ 25, leva três meses só de garantia e acha que economizou. Então presta atenção no conjunto, tá bom? Para você não fazer mal o negócio. R$ 2.350 e a versão de 128, R$ 2.599. Lagrado, nós temos o 11 de 64 por R$ 2.999 e o de 128, R$ 3.450, sensacional, preço muito, muito bom. R$ 2.56, Lucas. Olha que top, o 11, R$ 2.56, semi novo, cor bonita, essa cor é lilás, roxo, purple, como vocês preferirem. R$ 2.850, R$ 2.56, top. É um iPhone 11. E temos na sequência o 11 Pro Max. 11 Pro Max, temos várias cores disponível, o de 64GB R$ 3.99 e o de 256, R$ 3.599, preço excelente. Com a qualidade da loja, dava até para vender por mais, mas a gente quer você aqui, viu? Isso aí, e temos o iPhone 12. 12, olha que cor bonita, é parecido, né? A cor do 11, do 12, é bem parecido, o 11 é um pouquinho mais claro. O 12, versão de 64GB, semi novo, a gente está fazendo um preço sensacional de R$ 2.950, preço top. Incrível, abaixo de 3 mil iPhone 12, lembrando que o 12 já é com a tecnologia 5G, do 12 para frente, 5G, do 11 para trás, 4G, tá bom? O 12, R$ 2.950, e a versão de 128GB, R$ 3.350. Preço excelente. Preço excelente, vale a pena, com a garantia, com a procedência que a gente passa. Não esquece disso, gente, eu fico repetindo, porque às vezes a pessoa compra só por um preço. Sabe aquelas lojas que o cara nem sabe o que ele tem, ele manda uma lista assim, tudo escrito o nome e o preço na frente? Esses aparelhos, geralmente, eles compram assim, enrolado no saco bolha, juntam tudo numa caixa e põem assim para vocês verem. Realmente, não é da mesma forma que na nossa loja. É importante vocês ficarem espertos nesse detalhe. E o 12 Pro, galera, tenho aqui disponível. 12 Pro, já com processador superior, com as três câmeras, tão desejadas, três câmeras do iPhone 12 Pro. Preço especial para os inscritos do canal. Galera, o vídeo é gravado na quinta, é postado na sexta, sábado vai estar lotado, alguns aparelhos podem não ter. Por que eu estou explicando isso? Porque eu vou fazer a R$ 3.999 o 12 Pro. Tomara que ainda tenha a nossa ideia, fazer o vídeo e vender para vocês. Não falar, chega aqui e falar que não tem, né? Mas consulta no WhatsApp antes de sair de casa, para não ter viagem perdida, beleza? 12 Pro Max, cadê? Como está vendendo o 12 Pro Max. Mas nós temos, pode chamar no WhatsApp. R$ 4.299, é por isso. Acho que eu vou colocar R$ 4.599, assim, não dá... Não, R$ 4.599. R$ 4.299, 12 Pro Max, 128 GB para vocês, beleza? Fechou. E esse aqui é o 13 Pro? Esse Pro, que lindo. Essa cor azul bebê, né? Sierra Blue, top demais, hein? 13 Pro. Nós estamos com preço especial, super, super top, de R$ 2.56 por R$ 5.399. Galera, é R$ 2.56. Um aparelho desse novo é R$ 1.200, R$ 1.300 mais do que isso. Está com preço de R$ 128. Top, top, top mesmo. E também falando sobre o iPhone 3. Eu estava olhando aqui, não enxergo muito bem, eu estava tampando assim, falando, nossa, tem um iPhone XR na caixa? Não, é o 13. Gente, o 13, lacrado, está super promoção, R$ 4.299, R$ 4.299, preço top. E o semi novo, assim, em estado de novo, com garantia, perfeito. R$ 3.950. Imagina se eu errasse e falasse R$ 3.499, ia ficar chato. Ia ficar muito chato. Vocês iam achar legal, mas a gente ia só achar. E para a gente encerrar o vídeo aí, vamos falar um pouquinho aqui dos lacrados, que a gente falou pouco. Esse aqui é o? Torce, lacrado. iPhone 12, que a gente já passou o preço para vocês, do lacrado. 14 de 128, promoção top. 4, não vai errar o preço de novo, hein? Pô, o Pernambuco tem... 4,950, o 14 de 128 GB, lacrado. E se for o Pro? 14 Pro, R$ 6.599, preço sensacional. E Pro Max? Gente, 14 Pro Max, esse sábado vai estar R$ 6.990. Menor preço do Brasil, com garantia. Para de chorar, Igor. Não chora, não chora, vai dar tudo certo. Ela vai voltar. Olha, temos o Apple Watch Série 3, por R$ 1.499, lacrado. Temos o Série 8, por R$ 2.599, lacrado. Temos o Série 8, semi novo também, galera, com garantia Apple, tudo certinho. R$ 2.99, tá muito barato. R$ 2.099, reais. E o AirPods Pro... Esse não é o Pro? É o 3. Olha, o caminamento tá muito top. Vocês verem o último vídeo, eu peguei o Igor, né? Você falou que era o 3. R$ 1.499,00 com o AirPods 3, galera. Então é isso, ó. Nós temos também capinhas, NegC, temos um monte de produto aqui na loja. Qualquer coisa, chama lá no WhatsApp, troca uma ideia com a gente, você não vai se arrepender, a nossa loja é top. A gente faz o melhor negócio pra vocês. Aqui vocês são muito bem-vindos. Espero vocês na loja, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu!